Bom dia! Cerveró! Cerveró você já... Como você conseguiu fugir Cerveró pra Veneza? Eu tenho 98 diamantes. Isso daqui é a máscara de carnaval feita pela Evelyn. Olha, é o maior sucesso aqui em Veneza. O carnaval de Veneza. O carnaval de Veneza só vai ter isso aqui. Só a máscara de Cerveró. Já estou produzindo em massa. Eu quero importar uma 100, tá bom? 100 é pouco. A gente tinha que vender no site. A gente tinha que ganhar mais dinheiro pra ganhar no anúncio. Vamos vender? Vamos vender? Propõe pra Evelyn fazer um milhar disso, pelo menos. Isso. Se os leitores quiserem, eles encomendam e a gente envia diretamente da Itália pra eles. É um bom negócio. Melhor do que escrever. Eu não vou conseguir falar com você. Com essa máscara. Aqui eu não vejo nada. Você deve ter um furinho. Aqui tem um furo. Aqui eu não vejo nada. Não tem nada. Pô, eu podia arrumar uma peruca pra bancar a graça fóssia, né? Acabou, né? Acabou. Quanto? Quanto vale? Quanto vale a máscara? Por quanto a gente pode vender? Olha, eu acho que uns 100 reais, pelo menos, né? 100 reais é demais, mas a gente podia cobrar uns... 10 reais? 10 reais? Cada uma. Não, 100 real. 100 real. É um produto importado da Itália. Tem que acrescentar o custo do correio. Tem um elástico e tem até um... Tem um aparador pra testa aqui. Senão o cerveja não te esmaga. Isso é maravilhoso. Você podia pegar aquele bonequinho do Lula também? Onde ele tá? Ele tá jogado num baú agora. Olha, depois dessa máscara, não sei nem o que falar. Bom, eu acho que a única coisa... Não é nada. A gente... Tá a Dilma enfurecida. E a gente continua se divertindo, apesar do estrago. Olha, eu vou pôr a minha... Eu vou tentar arrumar uma peruca pra bancar, graças a fortes. Tá bom. Tá bom? Podia pôr um revólver, né? Bom, hoje não dá pra trabalhar. Não dá, mas... Vamos fazer... Chega de reunião de pauta. Hoje não tem pauta. Não tem pauta, já acabou. Manda uma pra mim, vai. Por favor. Tá bom. Ficou louco. Sem real. Sem real. Tudo bem. Bacchô, né? Tchau. 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 Obrigado.